Minha mulher tá sabendo de nós dois Mas fica fria porque não tem nada não A confusão ela só deixa pra depois Ela só se importa com a senha do caderno Dona e aí, tô nessa vida pra luxar Pós tentação levando vida de patrão Dizem que o dinheiro não compra a felicidade Mas eu tô dando tudo pra vida de passagem Colhe no meu bonde que tá tudo liberado Tô estourado Tem o uísque, tequila e champanhe importado Já tá tudo pago Mas se você quiser Pode vir despreocupado Vem, vem, que hoje tem chuva de notar Vem, 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 que hoje tem chuva de notar Vem, 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 vem neném que hoje tem Vem, 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 hoje tem chuva de notar Vem, 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 vem Chuva Chuva Ouvir, vem, 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 hoje tem chuva de notar Vem, 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 vem neném que hoje tem Vem, 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 vem Vem, vem Suiu, mulher É chuva de notar Chuva Vai E hoje eu vou sair com as minas Naquele kick, já tô no clima Se for pior, eu tô pegando mesmo Dono da balada, eu tô daquele jeito Vem pra cima de mim, que hoje eu tô facinho, facinho Vem pra cima de mim, que hoje eu tô naquele clima Vem pra cima de mim, e pra cima de mim Vem pra cima de mim, que hoje eu tô naquele clima Eu vou jogar o uísque pra cima Sem prestar conta com ninguém Eu vou fazer o seu verão virar eterno Pra todo mal virar o bem Eu vou jogar o uísque pra cima Eu vou fazer o seu verão virar eterno Vem pra cima de mim, que hoje eu tô facinho, facinho Vem pra cima de mim, que hoje eu tô naquele clima Vem pra cima de mim, e pra cima de mim Vem pra cima de mim, que hoje eu tô naquele jeito Vem pra cima de mim, que hoje eu tô facinho, facinho Vem pra cima de mim, que hoje eu tô naquele clima Vem pra cima de mim, e pra cima de mim Vem pra cima de mim Seu! Vai! Chum! Eu me veré Eu me veré Eu me veré ZIC. Oferecimento claro. Você merece o novo.